É bem grande a estrada de vários que tem aqui no shopping. Tem uma blusinha da Harley Quinn, vamos dizer, quanto que está, R$12,99,00, no need for a hair, show, muito linda. Olha o sujinho que amor, R$15,99. R$1,99,00, olha, vamos ver esse casaco, R$35,00, aqui tem acessórios, pochete R$12,00, essas bolsinhas aqui, quanto? Não diz, vamos ver esse segundo canto ativo, nada, olha, isso aqui bonitinho, R$15,00, R$35,00, R$35,00, R$45,00, aquela bota super alta, R$49,00, esse casaco, vamos ver, essa blusinha R$15,00, é meio por cores aqui, né? R$25,99, R$25,00, R$ security, $300,00 também, R$5,99, a blusinha linda essa camisa R$25,00, R$29,00. R$29,00, Olha essa bolsa aqui do Lula, R$19,00. Quanto que tá essa? R$25,00. Olha a jaqueta igual a minha, vamos ver quanto é que ela tá. R$25,99. Preta também deve estar uma expressão. Olha essa blusa, que linda. R$17,99. Essa pretinha também tá no show. R$25,00. Aqui também tem saldos, que tá mais tranquilo pra ver. R$13,99. Tem os macacões, R$5,99. Os vestidinhos, R$13,99. Quanto? R$13,99 as blusinhas mais básicas. Sainhas, vamos ver quanto. R$7,99. Olha que lindo esse R$7,99. Olha essa calça. R$9,99. Olha essa calça. R$9,99. Isso aqui, R$12,00. Esse aqui lindinho, olha. R$5,99. Muito linda. Esse bode, olha. Quanto? R$3,99. Bem lindinho também. R$9,99. Lindo. Ó, agora tem as cores que eu gosto mais. R$19,99. R$19,99. As camisetas... Eu não vou usar horas, mas essa camiseta tá bem legal. R$12,99. R$9,99. Vamos ver essa botinha, R$39,99. R$25,00 esse aqui. Essa parte de acessórios daqui da Stradivarius eu amo. Tem muita coisa linda, muita. Olha só. Vamos ver esse aqui, R$9,99. R$9,99. Ó, o álbum de fotos. R$9,99. R$9,99. Olha os cadernetinhos. Leonor. Ai, olha que amor esse. R$5,00. Bonita. Que lindo. R$9,99. Lindo. R$7,99. Dream. R$7,99. Essa caneta. R$5,99. R$5,99. Os tapetinhos. Olá, bonita. R$12,00. 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 Olha só. Olha só. É sério. Essa parte é muito linda. Muita coisa bonita. More love. Que lindo. Não sei quanto é que tá. R$7,99. Vão ser alegre. Olha, aqui tem muitos acessórios lindos também. Olha esses brinquinhos. R$ 5,99. E esses. R$ 5,99 também. Muita coisa lindinha. Olha esse. R$ 7,99. Nossa, lindos. Colares, pulseiras. Não sei se tu põe os pingentes. Muito lindo. Olha as tiaras. Xuxas. Lindinho. Isso aqui é para botar o óculos, acho. Só te colar muito, né? Os perfumes. As bolsinhas. R$ 9,99 essa daqui. Vamos ver quanto é que está essa. R$ 15,99. R$ 19,00 essa bonita. Os tênis. Achei bem lindo esse. R$ 29,00. R$ 35,00. R$ 29,00. Tem esse estilo de mochila também. R$ 15,00. Bem lindinho. Esses aqui estão na promoção, pelo jeito. R$ 12,00. Parece só um número grande. R$ 12,99. Olha que linda essa blusinha. R$ 5,99. Moletão R$ 15,00. Lindo esse rosa. Olha essa blusa R$ 15,00. Muito linda. Bem lindinha. Várias calças de, assim, tecido diferente. Bem bonitas também. R$ 25,00 em torno disso, cada uma. Olha só os moletons. Vamos ver esse aqui do Bambi. R$ 19,00. Calças R$ 19,00. Parece tipo calça social. Linda. Bom, gente, eu saí da Stradivarius agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque essa loja, normalmente, a pessoa não consegue mostrar. Porque ela tem música de fundo e tal. E, realmente, isso é um empecilho pra gente. Porque alguns vídeos saem não monetizados. A gente tem que dar um jeito. Mas, agora, eu consegui algumas ferramentas pra ajeitar a música de fundo e tal. Que, daí, eu consigo postar o vídeo. Então, com certeza, vão ter mais vídeos dessas lojas pra vocês. Tá bem? Então, se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Não se esqueçam de comentar os vídeos. Porque eu sou muito incentivada pelos comentários. O pessoal tem dito que eu tenho mostrado os detalhes. E isso faz toda a diferença. Eu fico muito mais motivada pra fazer os videozinhos pra vocês. Tá bem? Então, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!